É que eu comprei ali essa água e a criancinha abriu pra mim e fechou aí, molequinho. Molequinho, é sério mesmo? Vou comprar um leite aqui pro meu filho, mas ele tá meio agitado e ele não quer entrar na padaria. Toma conta dele pra mim, um minutinho, só vou até a padaria rapidinho, tá? Dorival, senta aqui do lado do tio, tá? Não sai daí, tá bom? Tá bom. Tá bom, como é que tá? Eu não gosto de entrar na padaria por causa da padaria. O que é o seu nome? Daniel. É Daniel? Daniel, meu amigo. É meu amigo. Pai na macinaria. Meu pai é macineiro. Olha o que eu peguei, ele vai brincar. Serrote. Meu pai é macineiro. Meu pai corta madeira porque ele é macineiro. Meu pai gosta de cortar madeira porque ele é macineiro. Eu não quero no banheiro não. Tá com sede ou não? Eu não quero no banheiro. Não, você não vai no banheiro. Fica café. Eu vou buscar pra você. Vou deixar você com o tio aqui. Você pode olhar ele pra mim? Fica aqui. Vem aqui. Aí. Não, ele é bonzinho. Ele é agitadinho, mas ele é muito bonzinho. Senta aqui com o tio. Senta aí com o tio. Aí. Você fica aí. Eu vou pegar ele. Só vou pegar. Você quer água ou quer café? Café. Tá bom? Tá. Ele é tranquilo, tá? Tá suave, irmão? Tranquilo? É da sua conta. Bravão. Eu quero namorar com a minha namorada. Você tem namorada? É. Você tem namorado com a namorada? Eu não beijo por causa da minha namorada, assim. Não é da sua. Sai fora. Eu quero tomar café. Meu pai é macineiro. Eu peguei escondido pra brincar do meu pai, ó. Que da hora. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Eu me vim cá. Aí, ó. Não, tá? Tá? Ó. O que é que eu posso pegar? Ah! O que é que eu posso pegar? É o que eu posso pegar? eu peguei o suco, peguei o suco e peguei o papel higiênico, papel higi... não é papel higiênico? ah mo, você tá de sacanagem, que papel que é? é papel da toalha? puta que pariu, porque não fala meu pode deixar no chão não cara, você leva lá porque... ah, de uva? pode ser uva? tá bom é, tem de uva e de... vai levar uma coca também? latinha? tem de limão... é, eu peguei só o suco de uva mesmo, tá bom? é, se quiser eu levo... eu posso levar o... deixa eu ver... o vinho? eu vou levar o vigerante mesmo então o vinho aqui é nosso não, não vou querer não, obrigado moça, eu vou só levar esse mesmo leite... vai precisar de pão ou não? só o leite, tá, um ou dois? tá, vou levar também... peraí só, eu te vou ajudar aqui, oi? o leite é nosso ah, vocês já pagaram, desculpa não, a gente não pagou mesmo ah, então eu vou levar esse mesmo eu vou levar o leite e vai... tio, você sabe esse aqui é aquele que machuca o cu ou não? o que? o que? é que aqui você leva, fica folhadrupa e não machuca, né? mas... precisa falar na frente dele? ué, não tem cu não moço? não, eu sei, mas é... pergunta pra ele esse papel... esse aqui é aquele que machuca, que arranha? é, ele levou um lá em casa que tinha que gastar o papel de sandalinha pra cortar ué, cê acredita? não precisa falar na tofa? vambora, obrigado, desculpa, viu? é que eu me caguei hoje pra ser maior puro não, não passou não toque a bolsa da parede! olha o tamanho do bacon, mano vocês fazem pra viagem também? fazemos, fazemos melhor não... tá tarde mesmo, Bahia a rua... sabe onde é o hospital aqui? sei, sei o hospital aqui em cima isso vocês entregam lá também? entregamos, entregamos entrega lá? entrega? o lanche tá 15, 14, 90 mas a taxa é quanto? 3 reais pra entregar lá a taxa é 3? 3, é tem uma toca aí? tem, tem uma toca, tá aí ah, então vamos, né? vai pedir Uber não, né? não, é 3 reais mesmo? 3 reais, é cê tem 2 reais aí? tem não, cê paga os... paga os 3 reais cê tem 2 reais? tem tem não é doc, não tá aqui paga que eu te pago cê passa no cartão 3 reais? passa, a taxa de entrega passa o lanche, a taxa, a gente passa tudo não, na verdade a gente só vai querer a entrega a gente só quer a entrega como assim? cês querem só a entrega? os 3 reais, a gente pediu Uber deu 10 conto certo é, só pra levar a nós só pra levar a gente aqui não é 3 reais, é tragédito? é, 3 reais cê leva a nós na moto é você que leva ou não? é, eu que levo cê leva a nós na moto cê leva ele primeiro, eu espero não, vai nós dois na moto cabe lanche aí é melhor pedir Uber não, não, pera aí cês tão falando só pra levar vocês? é, a gente tá pagando o lanche não vai, o lanche não, a taxa de... não é lanche, lanche não interessa vai ficar outro dia ah, o lanche é outro dia só pra você entender a gente pediu Uber ali pra casa 10 conto 10 reais se a sua taxa for 3, compensa aí com vocês compensa aí com você não é 3 reais até tem 3 reais pra entregar vocês lá é, tá, ele daria... é aí cê quer dar 6? não, pô, fica melhor pedir de Uber 1,50 pra cada um é, pô aí ele leva os dois não, cê quer pagar 1,50 pra levar vocês de moto lá, cada um não, é 3 é 3 reais, então é 6 não, querido é 3 só a gente discutir aqui, ó 3 reais é a taxa... não é 3 reais a taxa de entrega? 3 reais 3, isso não, cê dá 1,50 ai, que susto quer dizer, porque o Uber tá... cê leva? cê leva? levar vocês? é que a gente vai... aqui, de moto? é que a taxa... mas e o lanche? cê quer a sua lanche? é a taxa de entrega do lanche? é a taxa de entrega do lanche? não borboleto da vida a gente não quer... a gente quer ir só de moto peraí, o motocan não vai até lá? vai, vai levar lá então, qual a diferença de levar nós e levar o lanche? ah, calcula, eu sou um hambúrguer e ele também é um hambúrguer ah, cê vai levar... vamos pagar 3 reais então não, nós vamos pagar 3 reais pra você bota o táxi agora então aqui não, cê não vai ter que ir pra levar o lanche? não, a gente entrega o lanche por 3 reais coração, imagina que eu sou um x-tudo e ele é um x-salado coração, o que é coração? cê tá de brincadeira comigo, rapaz? não, vida, não tô entendendo vocês tão de brincadeira da ponte nós não tamo te pagando, vida cara, mas cês tão querendo pegar uma carona na moto aí pagar 3 reais pra mim e levar vocês? irmão, cê não tá perdendo 3 reais é a taxa de entrega? a taxa de entrega do lanche tá bom, leva o lanche, cê leva a nós se a gente pegar um lanche mas aí vocês não tem espaço pra vocês é propaganda enganosa é propaganda enganosa propaganda enganosa aí não presta aí não presta não não, não corta madeira alvo e madeira eu quero ser macineiro, eu peguei escondido pra brincar, ó vai aprender também a ser macineiro? cê vai ser macineiro também? igual seu pai? quê? cê vai ser macineiro igual seu pai? cê tá me tirando? não, tô perguntando só a provisão boa cê tá me tirando? não, tô só falando pra você se você vai ser macineiro cê tá me tirando? cê tá me tirando? cê tô nada cê tá calma talvez usar o banheiro ali mano e puta, esse braço aqui que eu fiz na cirurgia agora tá... mas é pra quê? não, se puder me dar uma força, tá ligado? com que irmão? tipo, eu preciso muito só no... limpar tua bunda limpar tua bunda não, tá maluco sai fora é pra você limpar meu óculos o óculos o óculos você não conhece nós mano? não, cara aqui ó, segura aqui tá louco? não, não não, me limpa esse óculos aqui por favor mano é que tá tudo embaçado ai, que fita mano não, é óculos mesmo? essa pessoa quer o que caralho? porra mano é... só pra limpar mesmo, sabe? bumbum? 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 não, cê é doido cara? cê é maluco? não, mano é limpar meu óculos caralho não, mano cê é doido? sai fora é que tá embaçado meu olho hoje a gente veio com uns 60 pra cá mano e um vazou mano é mesmo? é que tá por aí no parque, tá ligado? aí se caso cê vê mano cê puder me dar um toque cê vai me salvar mano é, o mano passado deu um trabalho pra nós aí ele arrachou a cabeça de um cara aí mano tá perigoso é? é sinistrão mano é gente boa ele me vê, ele tem medo ele morre de medo de ele é louco bicho né mano? é louco aí eu tô procurando ele às vezes outro dia ele tava se escondeu aí dentro de um bueiro velho pra achar ele se vê aí cê dá um salve pra nós pai ou chama a segurança aí tá solto aí mano fechou? valeu fechou pai valeu aí tamo junto aí tá louco? tá tirando? tá fechou hein? desgraça saiu da onde? cê tá me tirando tirando o que maluque? é você? cê veio da onde ô? 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 cê veio da onde è com ele não queria rir também haha me fala qual é a graça eu quero rir também não é caramba o 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 valeu o 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 setor de uva setor de o 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 morro do careca ali ó ali ó ali ó é é hoje se tu tá falando o 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 que que eu te ensinei é assim que eu te ensinei dodô é assim que eu te ensinei desculpa não pode ser assim não elequino calma filho de mazaropi você não tá vendo que o maluco tá tentando calma aí ele tá trocando ideia que você levou calma aí coração o maluco tá tentando de onde você é mó o 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